Emily Vick lançou uma música nova e como esse canal aqui se chama Mamute Reagindo, adivinha só o que eu vou fazer? Reagir! A música se chama Chiclete, é a Emily Vick e o Robson, e eu vi, mano, um vídeo antigo esse dia e vi que o Robson canta bem pra caramba! Então vamos ver como ficou esse negócio. Play! O que vocês estão fazendo? Estou estudando três da manhã? Ah, mas isso que é esforço? Que isso que é sempre? O Chiclete vai ajudar a gente a lembrar das coisas na prova. É, mas será que isso dá certo mesmo? Por que o Chiclete vai ajudar a lembrar? Ah, eu acho que é tipo, eu já vi, eu ouvi falar um negócio assim, mano, que quando você tá mascando um Chiclete enquanto você estuda, aí na hora que você for fazer a prova, se você mascar o Chiclete do mesmo sabor, você lembra, você lembra da hora que você tava estudando. É tipo quando você sente um cheiro e você lembra de algum momento, sabe? Tipo isso. Pode crer. Uai! Que cheiro de Chiclete, ó. Isso é chato de camomila, porque eles dormiram, porque eles esmaiaram. Tá pronto, amiguinho? Tô, né? Então vamos começar. Uma situação diferente. Aconteceu com a gente. Essa dupla inteligente. Agora eu vou te contar. Porque de repente um Chiclete atraente fez pensar com a nossa mente. O quê? Nós vamos ter que parar. Peraí, o Chiclete é mágico? O que é isso, mano? Não entendo. O que eles estão falando sobre o Chiclete? É bem irônico, né? Que a música Chiclete seja tão Chiclete. Já tá grudando na minha mente já, irmão. Daqui a pouco tô cantando ela. Chiclete. Só pira, suda, gruda, te enlouquece. Gira, vem dançar com a gente. E dá um topar no ar. Tum, 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 tum. Ah, essa frase é de uma série, não é? Não sei, eu vi alguém falando que essa frase era de uma série. É regras, eu faço elas, eu quebro elas. Como que é o esquema? Ih, esqueci o negócio. Você confia em mim, amiguinho? Sim. Então vamos nessa. Uma situação diferente. Aconteceu com a gente. Essa dupla inteligente. Agora eu vou te contar. Porque de repente, um Chiclete atraente fez... A escola inteira começou a dançar, irmão. Nossa, eu tô suave na escola. Do nada, você chega assim pra dançar. Eu, nossa, logo na escola. Geralmente, quando eu tava de manhã, irmão. Não queria... Não conseguia nem olhar pra lousa direito. Quem dirá levantar pra dançar? Se do nada, você chega, vai, vamos levantar a dançar. Nossa, vai. Vai na frente aí que já já eu te alcanço aí. O quê? Nós vamos ter que provar. Bota na boca e derrete. Prepara o flash. Sente a vibe. Pera aí. A minha tá com a perna amarela? O que eu ia tá com a perna amarela? Bota na boca e derrete. O que aconteceu, mano? Parecendo quando eu me pintei de Minions pra gravar o vídeo. Olha lá. O que é isso? Uma meia? Olha a amarela mesmo. O que é isso? É uma Minions? Eu quero realmente não ser a resposta pra essas perguntas. que eu fiz. Pra não parar de dançar. Chiclete, bota na boca e derrete. Prepara o flash. Puxa de um lado pro outro. E agora? E da onda pra... Chiclete, sobe e desce. Gruda, gruda, te enlouquece. Gira. Vem dançar com a gente. E da onda, chiclete, sobe e desce. Gruda, gruda, te enlouquece. Gira. Vem dançar com a gente. Mano, eu tô até agora esperando a hora da prova. Eu achei que ia ter a historinha deles fazendo a prova e lembrando o caso do chiclete. Igual eu falei no começo. Eu estava perdidamente enganado. É só realmente uma analogia. A música ia ser chiclete mesmo. Ela ficou muito boa. Ela voltava. Era um sonho. Era um sonho. Era tudo mentira. Era tudo mentira. Tudo que eu vivi até aqui foi insignificante. Eu estava achando que eles de fato estavam dançando numa escola e eles dançavam dançando a todo esse momento. Você me enganou? Você me iludibriou? Você está brincando com a minha cara? Eu estou com cara de palhaço? Gruda, gruda, te enlouquece. Vem dançar com a gente e dá um abraço. Eu quero o chiclete também, mano. Continua? Como você continua? Tem parte 2 da música? Eu vejo que momento que eles começaram a sonhar aqui que eu não percebi, irmão. Como que eles começaram a sonhar e eu não vi? Ah, tá. Eu vi eles dormindo. Ah, nesse momento eles começaram a sonhar. Deixa eu ver de novo algum momento que eles começaram a sonhar. Ai, amiguinho, eu estou com muito sono. Ai, relaxa, amiguinho. O chiclete vai ajudar a gente a lembrar das coisas na prova. É, mas será que isso dá certo mesmo? Cadê eles começando a sonhar? Calma. Agora. Blau. Ah, mas essa transição não ficou com cara de sonho, ué. Por isso que enganou, ué. O que que é isso? Olha lá, tem dois deles aqui, ó. Eu estou vendo eles dormirem, estou vendo eles surgindo aqui. Caramba, gente. Ficou muito bem feito esse clipe aqui, irmão. Caramba, tá bem? Emily Bicknip, o Internacional. É a nossa, é a Beyoncé brasileira. Caramba, gente. Muito bom isso. Nossa, eu estou vindo pela segunda vez. Agora eu vou ficar chiclete mesmo. Agora eu vou decorar. Eu preciso de duas vezes para decorar. Nossa, ferrou. Eu já estou me imaginando cantando isso. Eu já estou me imaginando cantando isso o dia todo. Não é possível, não. Você não fez isso comigo, não, Emily Bicknip. Nossa, olha. Estou me sentindo me transformando em um viciado nessa música já. Será que tem no Spotify já? Puxa de um lado para o outro e dá um tapar no ar. Chiclete, sobe e desce. Gruda, gruda, te enlouquece. Gira, vem dançar com a gente. E dá um tapar no ar. Chiclete, sobe e desce. Gruda, 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 te enlouquece. Chique, olô. Qual o Leozinho tinha que ter cantado junto aí? Vem dançar com a gente. E dá um tapar no ar. Chiclete. Enlouquece. Tá quase, hein? Tô quase decorando. Tô tentando decorar. Hoje eu decoro ainda. Pode anotar. Pode anotar. Amanhã eu surjo cantando esse negócio inteiro, irmão. Sem ouvir. Sem precisar ler nem nada. Eu faço elas. Eu faço elas. E se precisar, eu quebro elas. Eu quebro elas. Errei elas. E se necessário, não se precisar. Esse que tipo de música é essa? É um pop? É um funk? É um brega? Eu sou péssimo pra descobrir qual que é o estilo de música. Mas também, o que que se importa? O que? Chiclete. Bota na boca e derrete. Repara o flash. Sente a vibe. Eu quase decorando. Calma. Calma, irmão. Não ri da minha cara, não. Tô conseguindo. Respira e esquece. Pra não parar de dançar. Chiclete. Bota na boca e derrete. Tem até dancinha do TikTok eles fazendo. Repara o flash. Puxa de um lado pro outro. E agora? E dá um tapar. Chiclete sobe e desce. Gruda, gruda, te enlouquece. Gira. Eu queria saber fazer a dança no TikTok. Se tem uma coisa que eu definitivamente não sei como se faz, é qualquer dancinha existente do TikTok. Eu não sei. Eu não sei. Não sei nenhuma. Sei lá. Joga de ladinho. Tem aquela que os caras que o pessoal bota a mão no ombro. Blau, blau. Blau. Não sei. Blau. Vem dançar com a gente. E dá um tapar. Sobe e desce. Ah lá, faz assim. Por que eu não sei? Vem dançar com a gente. Caramba. Por que eu não sei? Por que eu tô inútil nas coisas assim? Você vai fazer uma mera dancinha? Eu não sei. Por que eu não sei falar dancinha? Olha lá, acordaram. Olha lá. Eles acordando. Parece que eles estão acordando, mas quando eles dormiram não parecia que eles estavam entrando um sonho. Olha lá. Isso é pegadinho, irmão. Mas peraí. Como que ele tava de óculos? Aí cortou e ficou sem óculos. Olha lá. Tava de óculos. De óculos. Tá de óculos. No próximo segundo, tá sem óculos. Ê, Emily Vick. Ô, Emily Vick. Ô, Emily Vick. Erro de continuidade. Ô. Tem uns 700, 700 bilhões de reais aí. Não acertou a continuidade? Olha o clichete aí, o clichete. Eu não entendi se continua. Como é que tá o parte 2? Agora eles vão lá de verdade dançar? Será que a parte 2 eles dançam de verdade na escola? Enfim, gente. Muito da hora essa música da Emily Vick. Se tem alguma coisa que vocês querem que eu reaja, deixa aqui pra mim nos comentários. Porque como eu disse, como esse canal chama Mamute Reagindo, o que eu costumo fazer aqui é reagir. Se inscreve nesse canal pra virar um mamutinho. E tchau!